Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês quais são os esmaltes que eu tô amando usar nesse verão. Tão vento aqui, tão delicioso, só que eu tô com medo do áudio ficar ruim. Espero que não. Vamos rezar? Bom, eu tô aqui no Espírito São, tô aproveitando um pouquinho do verão. E antes de começar, eu preciso dar só algumas explicações aqui. Primeiro que, eu não sei se vocês sabem, se vocês já viram outros vídeos aqui no canal, mas eu faço minha própria unha, não tiro cutícula. Então eu sou super fã desse mundo dos esmaltes, das diferentes cores de esmaltes existentes. Porque é uma forma de eu conseguir eu mesma fazer minha unha e de forma agradável. Enfim, eu gosto muito de conhecer novas cores de esmalte. E o verão é uma época super propícia pra isso, porque é quando as marcas costumam lançar novas cores. E também a gente fica um pouco mais animado, né? Tem aquele alto astral do verão. E dá vontade realmente de você ousar um pouquinho mais nas cores de esmalte para as unhas. No inverno, eu costumo passar, assim, com tons de vinho, preto, cinza, verde musgo, sabe? Aquele verde militar. Enfim, são essas cores que eu gosto, são cores um pouco mais fechadas. E o nude também, sempre é hora pro nude, né? Mas no verão, eu gosto realmente de ter cores mais alegres, mais animadas. E eu sempre busco novas opções. Então eu trouxe aqui agora os 7 esmaltes que mais me chamaram a atenção agora no verão. Eu nunca fiz um vídeo aqui no canal sobre esmaltes. Então esse é o primeiro, vamos ver se vocês vão gostar ou não. Mas pelo menos fica diferente, né? De tudo que eu já fiz até hoje. E eu selecionei, então, esses 7 modelos. Eu acho que são 7. Ah não, são 8. São 8 cores diferentes, de marcas diferentes também. Tem Colorama, Vult. Acho que só Colorama e Vult. Mas, ah não, tem um aqui que eu não conheço. Chama Novo Toque. Essa marca eu nunca tinha ouvido falar. Então eu vou mostrar aqui pra vocês um a um agora. E vocês vão me dizendo qual o tamanho que vocês estão aqui embaixo nos comentários. Bom, então eu vou começar com esse aqui, que é um amarelo. Primeiro porque eu tô de amarelo, então tá combinando. E segundo porque vocês devem saber aí que a Pantone, né? Empresa americana que cria as tendências de cores mundiais pro ano. Anunciou recentemente que o amarelo e o cinza são as cores de 2021. Esse amarelo aqui é bem o tom de amarelo que a Pantone escolheu. Que é um amarelo um pouco mais fechado, assim. Não é muito cheguei, sabe? Mas é bem bonito. Esse aqui se chama Bantv. E eu amei ele porque eu nunca usei esmalte amarelo, assim. Não que eu lembre. Então é uma cor super diferente, né? E tá super em alta agora. Por conta de ser a cor do ano mesmo. E ele é perfeito pro verão. Ah, e vale falar que ele é vegano e hipoalergênico também. E os esmaltes da Vult são muito bons. Eu já uso há um tempo. E vou continuar usando. Tô... Continuo comprando. E gosto muito da marca. Então, continuando na linha Vult. Esse aqui é o Pedra Quarto Verde. Esse aqui eu comprei junto com o amarelo. Mas ele não é da mesma linha. Porque esse aqui tem... É... Tipo, um cintilantezinho, sabe? Então é um pouco diferente da cremosidade que o amarelo tem. Esse aqui não tem. Ele também é hipoalergênico e vegano. E ele é legal porque não é aquele verde muito forte. É um verde mais discreto, perolado, assim. Traz uma ideia de... Aquela coisa de vestido de madrinha, de casamento, sabe? Uma coisa leve. É... Enfim, não sei se eu tô viajando aqui. Mas também tem a coisa da pedra, né? Do quarto verde que tem a espiritualidade. Então ela é cheia de significados pra mim. Eu gostei muito dessa cor. E eu acho que vocês vão gostar também. Apesar de eu não ser uma grande fã de esmaltes... Como se fala? Cintilantes. Eu não gosto muito quando o cintilante é muito forte, sabe? Tem muito brilho, assim. Só em ocasiões especiais, tipo o Réveillon e tal. Mas no dia a dia eu não costumo usar. Bom, então passando agora pra Colorama. Tem uma linha nova deles, que na verdade já tem mais de um ano. Mas que eu amei. Se chama Efeito Gel 10 Dias. É essa linha aqui. Eles dizem que dura 10 dias. Mas, assim, na minha unha dura em torno de 5 a 7 dias. Mas já é ótimo porque antes disso durava 3 dias no máximo. Então eu tô gostando muito de usar essa linha aqui da Colorama. E eu comprei 3 novas cores dessa linha. São essas 3 aqui. Começando por esse aqui roxo. Ele se chama Urban Chic. É um roxo diferente porque ele tem um fundo um pouco mais amarelado e não tão azulado, se é que vocês me entendem. Um pouco mais quente do que frio. Então, acho que tá dentro, assim, da minha paleta de outono. Não foge tanto. Apesar de lilás e roxo não ser uma das cores que eu gosto tanto, assim. Não é nem de perto uma das minhas cores favoritas. Mas eu acho legal pra variar. Então, resolvi comprar esse aqui pra experimentar. E junto com ele eu comprei esse aqui também. Que é da mesma linha. Ele é o Só Danude, o nome. E é esse que eu tô usando aqui hoje. Bom, então como vocês podem ver, eu não tiro cutícula. Então, minha unha é um pouco diferente, né? Porque não tem aquele arredondadinho embaixo. Eu não gosto de empurrar nem nada. Eu realmente não mexo. Eu nunca mexi na minha cutícula. E eu já passei esse esmalte, deve ter uns 5 dias. Ou mais. De repente uns 6 dias. E ele ainda tá ok, assim. E como eu uso muito, lavo as coisas, lavo louça e tal. Então, acaba que muitos esmaltes saem muito rápido por conta disso, né? Mas esse aqui até que dura bem. Então, por isso que eu gosto dele. E aí, o terceiro dessa linha que eu comprei foi esse aqui. Que é o A Vida em Rosa. Assim como o lilás que eu mostrei. Ele também, ele é um rosa. Mas também tem um fundo mais amarelado. Mais quente do que frio. E por isso que eu gostei dele. Ele também acho que tá um pouco dentro da minha paleta. Ele tem uma pegada um pouco autonal, assim, também. Não é aquela cor tão vibrante. Mas eu gostei muito pro verão. Ele é rosa, então é super feminino. Traz aquela coisa meio que do rosê, assim. Eu achei super chique. É... Esse tipo de esmalte, assim, mais rosê, eu costumo usar bastante também. Mas esse aqui é novidade pra mim. Aliás, eu nem sei se é essa. De repente eu até já tive dele. Mas não tô lembrando agora. Porque quando essa linha lançou, eu comprei todas as cores que existiam. Menos o cinza. Não era muito eu. Tipo, não tem muito a ver comigo. Então o cinza eu descartei. Mas... É isso. Bom, o próximo que eu vou mostrar também é da Colorama. Mas não é da linha Gel. Ele é dessa linha longa duração. Que é a linha normal. Ela não é de tão longa duração assim. Pelo menos na minha unha não dura muito, não. Esse aqui deve durar intacto. Uns três dias, no máximo. Mas a cor dele é muito linda. Chama Explícita Cremoso. E ele é ótimo, assim, pra uma ocasião, sabe? Tipo, ah, eu vou sair pra jantar um dia especial. Aí eu vou e passo ele. E ele é bom pro ano todo. Porque ele tem esse top meio terroso, né? Que não tem muito hora, né? Pra usar. A gente pode usar sempre. E ele é mais claro do que aqueles marrons. É... Eu tenho uns nudes amarronzados, assim. São mais escuros, mais pesados. Esse aqui é mais clarinho. Então eu acho legal também pro verão. Por conta disso. E o último... Já é o último. Cabo Rápido. Ah, não. Tem mais um aqui. Esse aqui. Ele também segue essa linha dos tons terrosos. Ele se chama Sol do Oriente. Na verdade, tem até um... Uma coleção chamada Cores do Oriente. Que eu não conhecia. Mas aí eu achei só esse aqui e comprei esse. De repente tem até outras cores mais bonitas também. Mas esse aqui é super diferente. Porque é tipo um laranjinha. Mas é um laranja meio... Como é que eu vou explicar? Meio amarelado, assim. Não é muito laranja, não. Eu gostei dele. Achei muito lindo. Ele também dá pra usar o ano inteiro. Mas ele... Assim, gente. Nunca vou usar um esmalto muito chamativo, assim. Nem no verão. Então pra mim, essas cores aqui... Elas já são super coloridas. Entendeu? Mesmo sendo tons mais fechados. Pra mim elas já são... Né? Bem coloridas. Bem coloridas. E eu gostei muito da palheta de todos eles juntos. Ficou lindo. Olha isso. Enfim, tô muito feliz com os meus esmaltes novos. Mas ainda falta um. Que é esse aqui. Que eu tinha falado daquela marca que eu não conhecia. Chama Novo Toque. Da coleção Siga o Sol. Gente, eu não conheço essa marca. Não sei se é boa. Mas eu achei muito lindo também. O nome do esmalte é Sunset Cremoso. Assim, ele parece ser de qualidade boa. Não parece ser ruim, não. Mas esse aqui eu ainda não usei. Então eu não posso garantir pra vocês que ele vai funcionar bem. Mas aí são essas cores que eu tô apaixonada nesse verão. Tô louca pra usar todos. De repente eu vou até pintar uma unha de cada cor. Pra ver como fica. E aí eu mostro aqui pra vocês. Mas diz se essa palheta aqui de esmalte não tá a coisa mais perfeita. Bom, esses esmaltes vão me acompanhar pelo ano inteiro provavelmente. Porque mesmo eu fazendo minha própria unha em casa. Eu não gasto tanto esmalte assim. Então esses são os meus esmaltes de 2021. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre gosto de seguir essa linha um pouco mais de tons terrosos, fechados. Depois que eu fiz a minha análise cromática, né? Minha consultoria de estilo para o meu. O tom de pele, o tom de cabelo e tudo mais. E eu me apaixonei pelo outono, né? Então a minha palheta é o outono suave. E achei que esses esmaltes estão bem dentro da minha palheta. Fiquei muito feliz, muito satisfeita. Vou deixar aqui mais uma vez pra vocês. E vou deixar, claro, os links aqui embaixo pra comprar esses produtos pela internet. Espero que vocês gostem, que vocês comprem, experimentem também e troquem um pouquinho aqui comigo. E me deem sugestões também de outros esmaltes pra eu comprar e usar outras cores, de repente, dessas mesmas linhas que eu tenho aqui. Dessa gel, por exemplo, que eu adoro. E é isso. Espero que vocês gostem. Deixem aqui nos comentários o favorito de vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo também, mostrando esmalte. Como eu falei, é a primeira vez que eu faço um vídeo assim aqui. Então é isso. Até o próximo. Beijocas. Beijo vocês no próximo. Vou mostrar pra vocês a vista mais linda daqui. Que fica aqui do lado de onde eu gravei. E vocês vão amar. Tá quase na hora, assim, do pôr do sol. Mentira, não tá não. Tá lá em cima ainda o sol. Mas são quase 5 horas da tarde já. 4 e pouco. Enfim. Antes de terminar esse vídeo, eu quero mostrar aqui, então, essa vista. Essa paisagem maravilhosa que eu amo. E tô vindo aqui todo dia só pra ver um pouquinho dessa imensidão aqui desse mar. Que vocês vão ver agora. Tô achando o máximo que eles colocaram aqui um banco meio de mármore, assim. Bem de frente aqui, né, no mirante. Então eu vou colocar aqui os esmaltes pra fotografar a foto da capinha do vídeo que vai entrar aqui no canal. Prontinho, aqui estão eles enfileiradinhos. Achei muito linda essa palheta. Vou guardar essa foto aqui pra sempre. 3, 2, 1... E aí Tchau, tchau.